Música O mês de outubro dedicado a conscientizar as pessoas sobre a importância de se preservar as relações familiares e os cuidados com os idosos. Este é o objetivo do projeto de lei, admitido pela Comissão de Constituição e Justiça, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos. De acordo com a matéria, a ação terá cunho educacional, cultural e preventivo para alertar sobre o problema do abandono afetivo da pessoa idosa. Hoje as famílias têm menos filhos, os filhos têm as suas atividades laboreais e infelizmente em muitas situações os pais já idosos são abandonados, colocados infelizmente em locais às vezes não muito próprios. E os nossos idosos merecem, no final da sua vida, ter um tratamento digno e adequado. Afinal de contas, viveram por muitos anos em boas condições e ajustes, que também, depois de uma certa idade, continuem tendo a mesma dignidade, a mesma qualidade de vida. A proposta que institui o alerta de resgate emergencial com foco em crianças e adolescentes desaparecidos num período mínimo de 12 horas passou pela CCJ. O projeto prevê que sejam acionados de imediato os meios de comunicação, serviços de mensagens instantâneas e redes sociais para dar agilidade às investigações policiais. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que institui a campanha Dezembro Verde com ações voltadas para a conscientização sobre o abandono de animais em Santa Catarina.